Rewards de 14 vitórias Da Weekend League do Tela 1 de 4 opções A prediction é Vem papai, mané, KDB ou Salah Vamos Ronaldo na primeira Receba-se Cada remato é gol Calma Eu estou aqui Se receba Carai Vá-me aí O Tela, é ter calma meu Eu disse que estava a dever A prediction é Vem papai, mané, soné, KDB ou Salah 70% votou no sim 30% no não, cá vamos Primeira Bruno Soné Vá-me aí, soné Vá-mo Ainda não tinha sacado Soné, cá está ele Vá-mo Meu coreano Carta monstra, meu A prediction já paga no sim Ok Porque saiu soné Gigi Tots Anda Português Ai meu Deus Diogo J Ai Será o papai Imagina Imagina Nesta conta Já estamos com Bernardo Silva Diogo J Falta Ruben Cancelo e papai Ruben Cancelo e papai Está a faltar Vamos lá É Diogo J Mais um É o número 47 Vá-me aí Boa carta do Diogo J Cinco estrelas do Ikfut Atenção Um Dois Melhor do que um São dois Roder e Diogo J Afinal São 48 Ai Let's go Icon Moments Na minha Conta Principal Pau Anda Pelé Ronaldo Anda Preciso Cantona Vá-me aí Vá-me aí Vá-me aí Cantona Muito bom E agora E agora Como é que Pagamos Cantona Cantona Meu Para o que é que Aparece o Bufon Aqui Aparecer o Bufon Assim A menina A culpa Da mesa Ale Le bleu Ale A A O Paco Gulaço Meu Que golaço Meu Absurdo Meu Absurdo Vocês vão ver Apex 9 Sim sim Saíram muitos A pegar Icon Icon Ah Schmeichel Prime Ah Nem o Moments Pau Vai Rápido Ai Meu Deus Era linda Vocês viram O cruzamento Do Ronaldo Meu Deus Opa Fogo Meu Vocês viram O cruzamento Você Está a dar token Ok Ok Eu vou já ver A seguir Este jogo Ai meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que é isto Meu Deus Que golaço Mano Perdeu Todo Perdeu Todo Tive um Ressaltozinho De sorte No final Mas pronto Que golo Que golo É que 25 jogadores raros 84 mais Bora lá Queremos Tots Muitos Tots Tots Vá-me aí Oh De Bruyne Vá-me aí De Bruyne Manda vir Depois do papai Eu só não vou buscar a camisola dele Que está para lavar De Bruyne Cá está W Mano Quando vem em Belga Não há bait Quando vem em Belga Não há bait Não há Tielmans Não há Tielmans Atrás pode vir Muita coisa boa Pode vir Muita coisa boa Vamos ver o que é que vem atrás Do da Bruyne Alisson Ruben As piques estão bugadas Já saquei 5 Tots hoje Estão bugadas Para ti Para mim não estão Olha 2 Mané E Jota Vá-me aí O que é que é isto Mané Sádio Uau O que Bernardo Rodri Mané Ainda tem Jota ao lado Só para Ver o Mané melhor O que Jesus Deixa escolher Antes que ele fuja Deixa escolher Antes que ele fuja Ai Até cai a shareplay Tão pesado que é É tão pesado Que até cai a shareplay O que é 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 que é